Olá pessoal, estamos aqui no bairro-restaurante Velho Chico, aqui de Tadeu, nosso amigo Tadeu. Aqui tem aquele tubo água lá que você vai ver agora, vai despejar o baú da água. Aqui é mais uma novidade, uma inovação aqui nesse bodeário. Que maravilha, o pessoal se desfrutando dessa beleza. Logo ao lado ali nós temos a piscina, a piscina para as crianças. E é muito bom para divertir e deixar os pais em paz. E tem várias mesas aqui, todas localizadas, embaixo das árvores, um lugar muito bom, muito aconchegante. E temos também o rio São Francisco. O rio São Francisco aí do lado, só que ainda está em período de conservação. Para que seja bom para banho também. Hoje é muito profundo aqui as águas. E Tadeu está trabalhando nesse intuito de melhorar isso aí. E vamos ver aqui o restante do restaurante. Estamos aqui na mesa, né? E tem várias mesas aqui embaixo dos Pé de Águas. Tem um amigo ali e tal. Temos mesa até lá embaixo, lá no outro lado ali. Todo canto aqui tem mesa. É um lugar muito bonito, muito aconchegante. Tá certo, gente? Então, portanto, quem não conhecer aqui, aproveite e venha um final de semana, né? Venha um dia assim de lazer com a família. Desfrutar de todas as qualidades que aqui oferece. Você precisa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para que esse nosso trabalho seja divulgado amplamente. Tá certo, gente? Então, beribai!